Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra trazer mais conteúdo, espero que seja aí de grande valia, né? Nessa nossa busca sempre pelo conhecimento. Então nós vamos falar hoje de um direito que muitas pessoas têm, se preencher os requisitos, né? Da segurança social, que é a proteção jurídica gratuita. É isso mesmo, advogado gratuito em Portugal. A segurança social, se você tiver direito, vai pagar esse advogado por você e você não vai ter custo. E não para por aí, não. Tem mais coisas que você também pode ter direito, dependendo aí de uma série de situações que eu vou contar tudo pra vocês ao longo desse vídeo. Tá certo? Então vamos que vamos! Então vamos lá, gente. Hoje eu vim falar com vocês aí uma situação bem bacana. Dei uma engasgada. Que pode ajudar muita gente e que a gente desconhece. Eu mesma desconhecia até então eu precisar desse serviço. E graças a Deus, Papai do Céu, coloca sempre pessoas abençoadas na minha vida. Eu fiquei sabendo desse direito que nós temos, tá certo? Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a proteção jurídica. Como a gente conseguir um advogado, né? Um patrono gratuito. A gente, pra alguma causa nossa aqui em Portugal, que a gente não tenha dinheiro por alguma situação. Seja pela comprovação aí do nosso ordenado, né? Do nosso salário, seja ele pela composição do agregado familiar que esteja dentro aí dos valores, né? Da situação que a gente tem direito. Seja no caso de estar desempregado e tá com pouca renda. Então, assim, o processo você tem que solicitar. Você tem duas opções. Você pode solicitar pela Segurança Social Direta, que é pelo site, né? Pelo aplicativo, que é maravilhoso. Eu super indico, se você não tem, você faz uma senha. É direto aí online pelo telemóvel. Vale muito a pena. Ou você pode solicitar direto no balcão de atendimento da Segurança Social. De repente, pra você não esquecer nenhum documento, pra você fazer tudo bem direitinho, eu indico você solicitar direto no balcão da Segurança Social, porque você pode disponibilizar do modelo, né? Do formulário que você precisa. Se você for até um balcão da Segurança Social, eles te disponibilizam pra você preencher. Lá tem todos os documentos que você precisa. E depois você retorna lá pra poder entregar. E se for pelo site deles, no próprio site você já imprime, depois você solicita direto no site da Segurança Social. Então, vamos falar aí dos documentos que você precisa. Primeiro, eu vou citar pra vocês as situações que eu vejo que as pessoas... É brasileiras, né? Porque como eu sou brasileira, não tem jeito. Acaba sempre que eu dou o exemplo de brasileiros. A maioria das situações precisam de advogado, de repente. Você que é mãe solo ou pai solo e veio aqui pra Portugal com o seu filho, você tem o termo, né? Da guarda, da criança. Mas você pode ter aí alguns problemas, algumas situações que você precise que esse documento, essa validação, seja... O nome é a validação da sentença estrangeira. Seja colocada pelo tribunal aqui de Portugal pra você não ter maiores problemas. Quer um exemplo? Por exemplo, quando seus filhos estiverem mais velhos ou se já estão mais velhos, pra poder fazer uma viagem internacional. Pra você autorizar, precisa dar a assinatura do pai e da mãe. E você pode ter problema tendo o papel da guarda postilada direitinho sendo do Brasil. Eles podem exigir que apenas pra uma pessoa assinar como o representante da criança tem que ter essa guarda definitiva reconhecida cá em Portugal. Então, você tem que fazer a transcrição aí dessa sentença estrangeira. E várias outras situações, por exemplo, se você é divorciada no Brasil, você tem que fazer esse casamento aqui em Portugal, né? Pra ele ter validade aqui em Portugal. A transcrição é o nome do casamento. E depois você tem que fazer a verbação do divórcio. Novamente, o mesmo nome. A verbação de sentença estrangeira, né? Cá em Portugal, pra poder ter validade. Vou tomar um golinho no café que minha mãe fez com todo amor. Minha filha acabou de trazer aqui. E se eu não tomar, vai ficar frio, tá certo? Então, peço licença um minutinho pra eu tomar um café. Enquanto isso, já vou pegar os documentos aqui. A colinha que eu fiz. Que aqui você tem os documentos que você precisa. Já pega um papel e uma caneta. Eu sou da antiga. Papel e caneta. Você pode pegar e escrever aí no próprio telemóvel, né? Ou você pode, enfim, salvar no zap como uma conversa. Mas eu gosto do papel e da caneta. Você também, deixa aí nos comentários pra mim. Se você também é das antigas, se você também gosta de papel e da caneta. Aproveitando essa pausa aqui pro café. Lembrar vocês o meu curso maravilhoso. Vida em Portugal, passo a passo. Que eu dou todas as dicas pra você não cometer nenhum erro. Essa questão de documentação da criança. A questão de documentação também do adulto. O que que tem que vir apostilado? O que que não tem que vir? Gente, muito importante. Menos é mais. Depois, um envio que alguém tem que fazer pra você. De algum documento que você esqueceu no Brasil. 350 reais. Um envio da DHL, né? Que tem o seguro, que é garantido. Eu envio, eu utilizo sempre a DHL. Claro que tem o correio também, mas o preço é bem parecido. Então, já é quase o valor do meu curso. Então, é um investimento que vale a pena. Vou deixar o link aqui pra vocês. Mais de 28 aulas. Eu uso o vídeo, curso totalmente online, com dicas maravilhosas. Se eu fosse você, eu não ficava fora dessa, tá certo? Então, vamos lá. Olha, o formulário que você precisa preencher, né? Pra solicitar esse requerimento de proteção jurídica. É o nome, se você quiser jogar no Google aí, você já cai no site da Segurança Social. Já consegue muita informação. O modelo dele é o PJ. Vou deixar escrito aqui embaixo na telinha, tá? P de pato, J de João. 1 barra 2018. Tá certo? E aí, você tem que preencher todo esse formulário. No número 1. Vamos lá. Vamos fazer um passo a passo aqui. Porque aí, se você tiver dúvida, você já vai comigo pra pegar o preenchimento. Eu acho que isso é muito importante, porque muita gente tem dúvida pelas palavras, né? Aqui em Portugal, que são um pouco diferentes aí do Brasil. De entender em qual campo deve colocar qual informação. Então, eu vou fazer com vocês um passo a passo aqui desse modelo, tá? Vamos lá. No número 1, então. Então, identificação do requerente, você vai colocar o seu nome completo, a sua data de nascimento, o número da Segurança Social, ou seja, vai colocar os seus dados de quem tá fazendo a solicitação, tá certo? No número 1. No número 2, são outros dados do requerente. Então, continua a informação de quem está pedindo a proteção jurídica. Gente, no caso, ai, Vivi, eu tô pedindo pro meu filho pra fazer a transcrição, que nem você falou, da sentença estrangeira. Eu coloco os dados do meu filho ou o meu? Não, gente. Você coloca os seus dados, tá? Porque o seu filho é menor. Então, quando você for deferido, né? Se for deferida essa proteção jurídica, você recebe um e-mail, recebe uma carta na sua residência aqui da Segurança Social com o nome do advogado que você vai procurar ele no escritório com a carta que chega na sua residência. E nesse momento, é que você vai explicar pro advogado qual é a situação. Mas aqui, no momento que você solicita pra saber se você vai conseguir ou não essa proteção jurídica na Segurança Social, são os dados do adulto, tá? Do responsável, digamos assim. Então, no número 2, é em relação a você também, tá certo? No número 3, tem aqui, gente, Composição e Situação Econômica do Agregado Familiar do Requerente. Agregado Familiar são todas as pessoas que residem com você na sua moradia, tá certo? Você não precisa colocar, você vai ver que no número 1 tem um risco. Você vai colocar só os demais. Ah, eu tenho filho menor de idade, Vivi, coloco? Coloca também, coloca todo mundo que reside com você, tá certo? No número, vamos partir aqui, deixa eu virar aqui a folha, que o meu tá grampeado. Aqui é agrafado, né, gente? No Brasil, grampeador. Aqui é agrafo, né? Diferente. Aí, no número 3, ele diz o seguinte, rendimento do agregado familiar. Aqui você vai colocar qual o rendimento anual líquido de todo mundo que compõe a sua família. Digamos que você mora sozinha, ganha um salário mínimo, você e dois filhos, né? Tô chutando uma situação hipotética. Os dois filhos não têm renda. Dúvidas que as pessoas têm. Ah, Viviane, eu recebo abono de família, ou eu recebo rendimento social de inserção, que é uma outra ajuda do governo, que você também pode ter direito, né, pras pessoas, pras famílias mais carentes. Eu tenho que colocar isso aqui? Não, gente. Esses valores não entram, tá? Então, é só o valor mesmo de salário. Então, você ganha, digamos, um salário mínimo por mês, dando uma ideia. Os filhos não recebem nada. Então, você vai fazer aí, na verdade, aqui em Portugal, o salário são 14 meses, né? Que contabiliza, porque tem aí a ajuda das férias e o subsídio de Natal. E aí, digamos que dê 14 mil ou 13 mil, você vai colocar aqui no item 3, rendimento do agregado familiar, esse valor total que dá aí dos 13 mil, tá certo? No número 3.3, ele tem aqui, propriedade de bens imóveis do agregado familiar. E aí, você vai dizer aqui, vai colocar caso você tenha uma residência aqui em Portugal que seja a sua. Se você tem um imóvel, comprou um imóvel aqui em Portugal, você vai colocar aqui o número do artigo matricial, a descrição predial, ou seja, os dados, quanto que você comprou, o valor da aquisição que você comprou esse imóvel, você vai colocar aqui. Se você não tem, não tem problema. 3.4, deixa em branco, né? 3.4, propriedade de veículos de automóveis por agregado familiar, se você tiver carro, tá certo? E aí, você vai colocar aqui, ou alguém que reside com você, o seu esposo, se a sua mãe reside com você, a sua sogra. Se alguém tiver carro, você vai colocar nesse item aqui, se não tiver, você vai colocar não. Então, 3.5, propriedade de outros bens por agregado familiar. E aqui, você vai colocar, tem um espacinho, uma tabela, e se algum agregado familiar tiver algum imóvel, você vai colocar aqui, tá certo? Deixa eu virar aqui. No número 4, você tem modalidade da proteção jurídica, aqui que você vai selecionar, porque a opção que eu falei de você ter o patrono, o advogado gratuito, é o 4.2. Dentro do 4, tem o 4.1 e o 4.2. O 4.1 é uma consulta jurídica, apenas uma consulta com advogado, para você saber qual o direito, ou se você tem alguma dúvida, você também pode solicitar apenas isso na segurança social, ou seja, também num primeiro momento, né? E no 4.2, você tem o apoio judiciário, que é esse que eu falei para vocês aí, desde o início do vídeo, que é o mais completo. E aqui, você tem cinco itens, que você tem que fazer o xizinho, né? A cruzinha para marcar, de acordo com a sua situação. Aqui tem o primeiro xizinho, é o seguinte, dispensa da taxa de justiça e demais encargos com processo. No caso, se seja de guarda, que nem eu dei a situação para vocês, ou no caso de casamento ou de divórcio, você marca essa primeira opção, porque você tem taxas e você pode ficar isento, dependendo de cada caso. O segundo quadradinho é nomeação e pagamento de compensação de patrono. Sem dúvida, esse você marca, que é o advogado, eles nomearem o advogado e você não ter custas com esse advogado. Você pode marcar esses dois primeiros, então, nessa situação que eu estou explicando para vocês aqui no vídeo. Tem o terceiro quadradinho, pagamento faseado de taxa de justiça e demais encargos com processo. Então, digamos que você ache ou você vai na Segurança Social, não marca esses quadradinhos, conversa com a pessoa que lhe atendeu, de repente, de acordo com o valor que você recebe, ou então, no próprio site da Segurança Social, você consegue ter essa verificação, você não tem direito à isenção total das taxas, mas você pode pedir, por exemplo, o pagamento faseado, que é em parcelas, que a gente fala no Brasil, da taxa e dos demais encargos com processo. Então, assim, cada caso é um caso. Muito importante a gente saber que a gente pode estar aqui em alguma situação que se adeque a gente e que a gente tenha direito. Se a gente tem direito, vamos fazer jus disso, né? O outro quadradinho, eu falei que eram cinco, mas, na verdade, são seis. Na segunda coluna, o quarto quadradinho, nomeação e pagamento faseado da compensação do patrono, ou seja, você também pode pedir o pagamento fracionado, o quê? Em parcelas do advogado, o patrono é o advogado, ou pagamento faseado da compensação de defensor oficioso, é outra possibilidade, e atribuição de agente de execução, que é outra situação. 4.2.1, finalidade do pedido. Se for para propor a ação judicial, como eu estou dando o exemplo para vocês, você marca esse primeiro tipo de ação, você vai colocar a transcrição de sentença de divórcio no estrangeiro, validação de sentença estrangeira de guarda, ou seja, a ação, qual é o que você está solicitando aí, essa gratuidade ou essa ajuda, digamos assim, né? Se a ação já estiver correndo, você pode colocar aqui, digamos que você não sabia dessa situação, já está pagando o advogado, mas não está mais com dinheiro para pagar o advogado, ou foi surpreendido agora por um desemprego ou alguma situação, você pode requerer aí depois da ação estar já em curso, e aqui você coloca os dados da ação. Item 4.2.2, oportunidade do pedido. Aqui você vai preencher bem tranquilo, não tem muito o que eu te explicar. 4.3, observações, aqui diz, explique por palavras suas a sua pretensão. Então você vai escrever aqui o que você pretende com esse advogado, tá? No número 5, aqui tem certificação, é para você colocar a data e assinar. O restante você não preenche, que é lá com a segurança social, tá certo? E por último, aqui a última página, documentos a apresentar. E aqui tem todos os documentos que você precisa apresentar, claro que de acordo com o caso da situação, porque aqui fala contrato de trabalho, declaração de IVA, IIS, o que você não tem, você não apresenta. Você tem que apresentar em relação aí, cada caso é um caso, tá? Eu tenho aqui um exemplo para poder mostrar para vocês dos documentos apresentados de um deferimento que foi deferido, que conseguiu a gratuidade para vocês poderem ficar por dentro. Por exemplo, a cópia do seu documento, do título de residência, do cartão cidadão ou do passaporte, do seu documento de identificação, tá? E das pessoas que vivem com você, que você colocou aí no agregado familiar. Também o documento de cada indivíduo, né? De cada pessoa. O documento, se você colocou que você tem imóvel, se você colocou que alguém da família tem carro, a matrícula do carro, que é o documento do carro, a escritura da casa, digamos que você colocou que você tem uma casa, você anexa o documento. Tudo que você colocou ao longo aí desse formulário, você tem que comprovar o quê? Com os documentos, tá certo? E esse requerimento de pessoa singular, o modelo, tá certo? É o formulário, você fica sempre com uma cópia para a Segurança Social poder carimbar e você ter uma cópia dos documentos que você entregou. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, Viviane, quanto tempo que demora para julgar, né? A gente sempre fica aí angustiado, querendo saber se foi aprovado ou não. Gente, eles falam na Segurança Social 90 dias, mas em torno aí, dependendo, claro que cada caso é um caso, mas a experiência que eu tenho para relatar para vocês é que em 30 dias eles já respondem, tanto por e-mail quanto chegando, como eu falei, uma carta na sua casa com o nome do advogado e o endereço para você procurar, para poder começar o processo. Então fica a dica para vocês, eu achei maravilhoso fazer esse vídeo, quando eu soube aí dessa possibilidade, porque eu acho que conhecimento gera conhecimento sempre tentando agregar cada vez mais, né? Então realmente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook para me ajudar para o YouTube entender que o meu conteúdo é bom e chegar a cada vez mais pessoas. E vamos que vamos! Boa!